Nipoflex, o importante é fazer, poder é querer, eu faço aquilo que eu fiz, vem pra cá ser feliz. Você está com margem negativa? Você está com o nome no SPC ou no Serasa? Vem para Nipoflex! Aqui na Nipoflex você terá crédito em até 48 horas! Então você, servidor público municipal, estadual, federal, aposentado e pensionista do INSS, ligue agora! 3224-1106 ou 4141-4935. Nipoflex, realizando sonhos! Nipoflex!